Ótimas notícias, muita luz. Acho que vou ficar te devendo essa, mas tem uma outra aqui, porreta também. Lá da minha terra, lá de Madureira. Quem não sambou, tem que sambar agora. Portela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa a passarela, e vai entrando na avenida. Parece, a maravilha da aquarela que surgiu, o manto azul da patrueira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, igual se amasturou. E o povo na lua cantando, é feito uma reza, um ritual. É tradição do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela, é a deusa do samba passado revela. E tem a velha guarda como um cintiola. É por isso que eu uso essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira, esse divino mundo. Do águia, ao caneiro, ao espírito samba. Do tempo do samba, as pastoras e os pastores. Vem chegando da cidade da favela. Para defender as tuas pobres, confiés na santa missa da capela. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da portela. Esquilando triunfal sobre o altar do carnaval. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da portela. Esquilando triunfal sobre o altar do carnaval. Portela, quero ouvir a minha vida. Quando ela pisa, passa e vai entrando na vida. Aparece a maravilha da clarela que surgiu. O manto azul da pardoeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando. E o povo na rua cantando. É uma rede, um ritual. É a tradição do samba. Abençoando a festa do divino carnaval. Portela. É a deusa do santo passado revela. E tem a velha guarda como um sentimela. E é por isso que eu ouço essa voz que eu chamo. Portela. Segundo a tua bandana, o santo passado revela. Tua alcanera o espírito santo. No tempo do samba, as pastoras e os pastores vem chegando da cidade da favela. Para defender as tuas cor, confiés na santa missa da capela Salve o samba, salve a samba, salve o fiel Salve o mar, faz o tempo da partela Desculando o triunfo, o sombrio, o aberto e a nova Salve o samba, salve o samba, salve o samba, salve o fiel Salve o mar, faz o tempo da partela Desculando o triunfo, o sombrio, a galera, a galera Salve o samba, salve o fiel Salve o manto, do rio da corpela Desculando o triunfo, o gober do carnaval, quero ouvir Salve o samba, salve o fiel Salve o manto, do rio da corpela Desculando o triunfo, o aberto e a nova Salve o samba, salve a santa, salve o fiel Salve o manto, a suı efeito da partela Esfilando o trem e o pão sobre o altar do carnaval Sábio, samba, salve a santa, salve ela Sábio, lomba, azul e branco da fortela Esfilando o trem e o pão sobre o altar do carnaval